Geminianos, muito obrigado pela sua visita, então você está aqui no segundo vídeo falando da terceira, quarta semana de setembro de 2019, muito obrigado pela sua visita e vamos saber como será o amor para vocês aí, finalizando esse mês de setembro, terceira, quarta semana aí, muita energia positiva para você, muita sorte e proteção, terceira, quarta semana, terceira semana, saiu aqui a carta dos livros, e na quarta semana a carta aqui da foice, a carta do livro aqui no amor para vocês, ela fala que vocês estão em um momento de muita realização, de conhecimento, vocês se conhecendo mais a fundo, nesse momento você em relacionamento aí gêmeos, então é um momento que eu estou muito à disposição, estão aprendendo a se conhecer mais e também o amor crescendo, tanto que a carta da foice aqui na quarta semana, ela fala assim, você colhe o que você planta, tenha certeza, quando há muito amor, você vai colher muito mais amor, então você viver num momento intenso no seu relacionamento, crescendo muito mais aí, crescendo muito mais aí, e firmando muito mais ainda o seu relacionamento quanto o amor, viu, para os solteiros também aqui nessa quarta semana aí, pode aparecer um amor para vocês aí, solteiros e gêmeos, uma pessoa especial e que vai te dar muito amor também, ok, dê amor e receba amor, trabalho e finanças, vamos saber então aqui, vamos saber então aqui como será essa terceira, quarta semana para vocês gêmeos, terceira, quarta semana, saiu a carta aqui das nuvens e a carta aqui da carta, a carta do envelope, terceira semana a carta das nuvens aqui, né, no trabalho, ela sempre representa representa confusão mental, representa confusão mental, você sentir um pouco aéreo, né, então cuidado aí geminianos aí, principalmente que estão aí, né, desempregado, né, ou até os empregados, né, cuidado com assinatura de contratos, né, né, cuidado com assinatura de documentos nesse momento aqui, nessa terceira semana aí de setembro, ok, mas é o seguinte, como toda nuvem é passageira, tudo em breve voltará ao seu eixo, mas nesse momento da terceira semana, cuidado aí com relação ao contrato, assinar contratos e documentos, viu, quarta semana a carta da carta, ela sempre representa esse convite, então você geminiano possa ir no trabalho, você está recebendo propostas aí, até aumentos de ganho na sua vida aí nessa quarta semana, viu, mesmo você empregado ou até você que está procurando emprego, então pode vir pintar uma oportunidade para você e numa área que vocês gostem muito de atuar então, viu, então possa estar entrando dinheiro para vocês nessa quarta semana também, no mês de setembro aí na vida de você geminiano, através de convites aí, projetos, realizações, né, vamos saber da saúde, como é que será então, terceira, quarta semana de setembro, terceira, quarta semana, saiu a carta das montanhas e a carta da aliança, a carta da montanha aqui na terceira semana de setembro, setembro geminiano na saúde, então ela sempre representa, assim, desafios, né, é uma fase nessa terceira semana aqui, é uma fase desafiadora para você, você se sentindo um pouco cansado, né, mas é uma fase também de aprendizado, é o momento aí de você ver os sinais que o seu corpo está te dando e você buscar os cuidados devido e aprender a lidar com isso, né, buscar sempre mais alternativas, você cuidar através dos sinais que o corpo está te dando antes mesmo você prever e você buscar alternativas para melhorar a qualidade de sua saúde, viu, então como vocês são muito criativos, vocês estão sempre ligados também em relação à saúde, tanto que a carta da aliança, né, ela sempre fala de aliança, de união, então é um momento, assim, de realmente você unir com você mesmo, com o seu eu e buscar, assim, aquela força para você correr atrás de mudanças de sua rotina, né, né, hoje você é tão ativo, é tão dinâmico que você vive sempre na correria, geminiano, então respira fundo aí, você é tão inteligente também, então busca alternativas para melhorar a sua qualidade de vida, como exercício, dieta, meditação, é importante também, viu, meditação principalmente para você, que você é uma pessoa muito dinâmica, muito ativo, você gosta de pensar muito, então busque sempre alternativas melhor para a sua saúde, ok, uma aliança com você mesmo, se é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo, ativa o sininho aí para receber sempre notificações, quando tiver vídeo em relação a você aí, gêmeos, seu signo, ok, o YouTube vai notificar você, muito obrigado, gêmeos, volte sempre. Tchau, tchau.